Não tem 18 anos e é menor de idade. Não assiste esse quadro do sabonete de homenagem. Relaxa. Fica... Isso. É contigo, a dozinha. Eu não tenho essa... O terno... Vou até esconder um pouco aqui. Escoce um pouquinho. Vamos lá. Tu disse em algumas entrevistas que tu é vaidosa, tu gosta de maquiagem, de pincéis. Na hora do sexo, tu tem preferência de algum pincel? Tipo, um mais fininho, um mais grossinho, um mais peludo? Ou o que importa é ser eficiente? Ah, meu filho, é melhor um pequenininho brincalhão do que um grande bobalhão. Mano, vem, cara. Olha, foi uma luz pra mim, sabia? Mas o que não é o meu caso, tá? Mas é o meu. Mas é o meu brincalhão pra cacete, cara. Ele sempre fica brincando de um tobogão. Entrou. Tu já foi atendente de telemarketing, inclusive a gente trouxe um presente pra tu, tá bom? Tu sente falta de ficar com o microfone na boca? Hoje em dia é outro microfone, né? Eita! Mais rentável. Entendi. Ela não veio de maneira. Mais prazeroso mesmo. Também. Dizem que mineiro, como tu, é come-quieto. Isso é verdade? Ou tu gosta de falar mais na hora das refeições? Não. É falta de educação falar com a boca cheia, né? Eita, porra! Vou até largar a ficha pra aplaudir. Maravilhosa. Então tu é daquelas que mais sente na mudinha. Né? O máximo é virar um molhinho. E aplaudir o chefe, né? E aplaudir o chefe. Aqui a gente é muito liberal, né, gente? A gente faz de 2, a gente faz de 3, a gente faz de 150, essa plateia que quiser. Tudo muito tranquilo. Já transei com 7 daqui. Tu já teve alguma experiência homossexual? Não. Topa? Amiga, eu respeito muito quem topa, mas não é minha área, não. É... Pal que nasce torto, nunca se endireita. Menina que requebra, mãe pega na cabeça. Na cabeça de quem? Não, adianta fazer... E não responda. Seja sócia, Sheila Carvalho. Fala, só tá entre nós aqui, fala. Cabeça de Jorge. Mais conhecido como Tony Salles. Eita! Aliás, esse casal eu faria de 3, com certeza. É... Agora eu fiquei vermelha. Eu dei uma de mineira mesmo. Rala, ralando, tchan... Aê. Aê aonde? Ah, meu bem, em qualquer lugar. Respeita, respeita. Ela é imaginativa, eu acho isso muito. Que bom. Eu, eu sou o Tchan.